Olá, meninos e meninos. Olá, meninos e meninos. A nós de novo? De novo. Dona Fida. Olá. Maratona. Hoje nós estamos uma maratona. Nós estamos aqui, ó, aproveitando que Dona Fida está aqui, né? Exatamente. O que nós vamos fazer, mãe? Ah, hoje nós vamos fazer rechear um... rechear não, nós vamos temperar um peixe que ele vai ser assado amanhã com um recheio especial, super diferente. Eu tenho certeza que vocês não viram em lugar nenhum. Pode ter certeza. E vamos amar. Ah, vai. É muito bom. Então, lata de papel na mão. Bora lá na nossa aula de ingrediente. Bora. Vamos lá. Gente, aqui o nosso peixinho. Olha o tamanho pequenininho, né? É, pequenininho. Olha, gente, que peixe mais lindo. Qual que é, mãe? Esse daqui é o... salmão. Nossa. Olha que coisa mais lindo. Gente, tá lindo, 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 lindo. Ó, ó, ó. E ó, o segredinho, mãe, pra escolher um bom peixe, como que é? Ah, tem que olhar o olho, né? O olho tem que tá bem vivo. Bem nítido. Ah, tá bem nítido. Bem nítido. E a hora que você abrir a guelva, tem que tá vermelhinho. Ó como fica vermelho, ó. É, o vídeo que vocês vão mostrar muito, mas tá super... Bem vermelhinho. Ó. O olho bem... não é... Ele tá bem vivo, não tá murcho, não tá nada, ó. A pele tá brilhante, nós tiramos as escamas. Lavei. Olha a dente, que lindo. Olha. Lavei ele bem lavado. E aqui? Aqui nós temos duas colheres e meia de sal. Ah, quanto que tem aqui, mãe, de peso? Quase umas três quilos e meio, quase. Quase três quilos e meio, porque vão perguntar? Limpo, né? Ah, limpo. Aqui nós temos duas colheres e meia de sal. Nós temos raspas de um limão. E suco de dois limões. Certo? Agora eu vou... E a pimenta, né? É, e a pimenta do reino. Cadê a pimenta do reino? Cadê a pimenta do reino? Cadê a pimenta em cima da mesa? Agora eu vou misturar as raspas de limão. Vou misturar o sal. É importante deixar de um dia pro outro, o peixe não tem pena? Ah, sim. É deixar pra ele pegar, né? E mais ou menos uma meia colher de café de pimenta do reino. Pronto. É só isso. Misturar bem misturado. E vamos passar no peixe, tanto por dentro quanto por fora. Precisa furar ele nada. Não. É só isso aqui mesmo. O peixe tá fresco, ele não precisa de muito tempero. A gente quer sentir o sabor do peixe, não do tempero. Bom, vou começar por dentro. Vou passar bem, tudo por dentro. Ele não é tão grande por dentro, é. É. Bem assim. Agora nós vamos colocar nesse lado. Passa bem, passar bem. Ele não tá acabando nem na forma, ele é tão grande. Lembrando, é três quilos e meio limpo, né mãe? É. Agora nós vamos colocar do outro lado. Hum. Certo? Qual outro peixe que você dá dica pra pessoa que quiser fazer assim, assado também? Tainha, corvina. Quem não quiser fazer com salmão, vai fazer tainha, corvina. É. É os peixes mais firmes, né? Uhum. Hum. Aí deixa na geladeira, né? Até assar. O sal ficou aqui, eu tô pegando o sal pra passar. É, fica na tigelinha. O sal ficou na tigela. Hum. Passar bem, passadinho. Hum. Estamos ansiosos por esse peixinho, né? Peixinho, tô sendo solerona. Da hora que vocês forem colocar uma colher de sal, é colher de sal rasa. Não vão encher a colher, fazer aquela colherona não, porque aí vai salgar o peixe, né? Aí. Pronto. Agora nós vamos deixar aqui, cobrir ele com uma gifáque. E levar na tigela. Até amanhã. Amanhã nós vamos rechear ele. Não precisa ficar virando nada, né? Não. Amanhã nós vamos rechear ele e pôr ele pra assar de um modo diferente. É, aí vocês vão ver, vão ver com o que que vai rechear e como vai ser assado, então? Ele vai ser assado diferente. Pra vocês vai ser rápido, né mãe? Então, até. Vou deixar a uva. Gente, aqui ó, o nosso peixinho, ó. Tá sobrando, não. Gente, olha só que legal. Ele tem dentinhos. A uva que nós vamos estar usando é a Crenson. E é sem semente, tá vendo? Vocês vão aparecer? Uva sem semente, tá? Acho que não vai focar, mas sem semente, né mãe? É. Essa é a... Eles falam azul aqui, né? Pra gente é coxinha, né mãe? Aí palito, vocês vão ver pra quê. Esse de churrasco também. E um barbante. Esse daí é o que nós vamos rechear nosso peixe. Olha que chato. E esse... Essa uva, mãe, você comeu, né? Há muito tempo, né? É, eu tava grávida quando eu comia esse peixe recheado de uva. De uva. Depois nunca mais eu vi ninguém fazer, gente. É muito... Isso foi num curso, num curso, né? Foi, foi num curso do Senac. Que eu fui fazer. Aí o professor fez esse peixe recheado com a uva. Imagina. Nunca mais eu vi ninguém fazer. E fica uma delícia. Então vamos fazer, né? Vocês vão ver que delícia. Ó, gente. Ai. Posiciona ele pra vocês rechearem. É, eu já coloquei ele deitadinho aqui. Agora eu vou colocar a nossa uva. Vocês já imaginaram como é que vai ficar isso com uva, gente? Que delícia. Lava bem a uva. É, lógico. Bem higienizada. E vamos lotar ele de uva. Gente, vocês não tem noção como fica gostoso isso. E é só essa daí, sem ser a verde, né, mãe? A verde, pra quem gosta de coisa azedinha, pode ser. Porque a do curso, meu professor, ele tinha colocado, usado a verde. A verde? É. Mas eu não gosto de uva vazio, né? Então a gente tá usando essa daqui. Então eu tô usando a docinha. Ó, tá bem recheado, tá vendo? Agora eu vou pôr os palitos. Aqui. Olha que delícia. Pra depois a gente poder costurar ele. Ai, esse palito. Esse palito vai ser uma briga, eu acho. Esses palitos, o corinho é duro. E o palito não ajuda? Se fazem palitos como antigamente. Não. Pior que não. Depois nós vamos ter que usar o de churrasco, deu? Tá calma, o churrasco é depois. Ó. Minha mãe tá falando desse peixe faz um tempo, né mãe? É. Ele é muito bom. Ó. Não tem segredo, é só ir. Ah, agora nós vamos terminar, depois mostra. Aí a gente volta, vai fazer isso. Aí a gente volta pra mostrar. Pronto, gente. Olha só. Olha lá, ó. Todo passado o palito. Agora aqui, acho que eu vou vim daqui pra mostrar como é que vai fazer com o barbante. Ó. É, tá difícil, a pele é dura. É. O corinho dele é mais duro, né? Ó. Gente. É difícil. E aí tem uma parte que tá bem durinha, né? É onde tá a guelra. É. A guelra não. A barbatana. A barbatana. Eu não sei o que chama barbatana, não entendo muito, mas é isso aí. Madadeira. Madadeira. Ó. Vamos colocar, vamos pegar o barbante, vou dividir ele no meio, vou colocar aqui, debaixo do palito e aqui debaixo da outra ponta. Agora, nós vamos cruzar. Vai cruzando. E vamos passar de novo debaixo. Aí. Cruza de novo. Vai dando os apertão, né? Ó, vai apertando. É. Olha que legal, é ficando costuradinho. Ó. Apertou. Mas você tá aprendendo a fechar o peixe. Pra azul vão não escapar. É, o recheio não pode ser, ou pode ser outro recheio também. É, farofa, né? O que você quiser de recheio, nós estamos fazendo porque é uma coisa diferente. E muito gostosa. Mas você pode colocar o recheio que você quer. Ou fazer sem recheio. É, ou fazer sem recheio. Ah, mas que recheadinho, né? A uva não é tão cara. A gente usou nem um... Meia, meia caixinha da uva. Quatro reais vai dar de uva, vai. Aquela bandejona deu oito, né? Eu acho que é difícil quem não gosta de uva, né? É, só quem não gosta de uva. Aí põe vinagrete, põe farofa. É. Tem muita gente que recheia com vinagrete, né? Recheio e fica a gosto do freguês. Qual recheio você indica, mãe? Farofa, vinagrete? Ah, depende do gosto, né? Tem gente que gosta de vinagrete, tem gente que gosta de colocar o que você quiser. Se você não gosta de uva, você gosta de maçã, você põe maçã. É, o recheio é a criatividade de vocês, né? Pronto, aí. Eu corto o excesso. Feito. Agora... Minha mãe vai virar a criança, que já tava pesada, vai ficar mais pesada ainda. Ai, tá pesado o trem aqui. Imagina só, ó, não sei quantos quilos. Ó, gente, minha mãe, a gente vai querer assar na forma. Mas ela deu a ideia pra, se não couber na forma, a pessoa quiser assar ele reto, o que você falou, mãe, que podia fazer? Pegar do forno lá? O quê? A grade do forno, se a pessoa não... É, se eu pegar a grade do forno, forra com papel... Sabe aquela grade que a gente põe nas formas? ...alumínio e põe. Eu vou furar ele aqui, ó, e vou colocar esse palito pra ele segurar ele na lateral, que eu quero que ele fique em pé. Pra ficar charmoso. Eu quero que ele asse em pé, você entendeu? Ó. Só pra ele não tombar, ó. Ele vai ser assado assim. E essa é uma forma grande que eu tenho, que o peixe é grande. E a gente quer que ele asse em pé, né, mãe? Pra ficar bonito. É, então ele vai assar em pé. Ó. Ó. E agora vai pro forno sem papel alumínio, né? É, agora eu vou regar ele com um pouquinho de azeite, e a gente vai colocar ele no forno 180 graus, e deixar ele mais ou menos, a uns 40, 50 minutos. Esse peixe tem uns 3,5 kg limpo, né? Isso. Vai ficar mais ou menos uns 40 minutos, só uma hora. É, por aí. Aí depende do seu forno, porque... Forno pra forno. Forno pra forno, né? Mas não leva mais do que uma hora, porque peixe é uma carne que assa rápido. E não precisa papel alumínio, né? E não precisa papel alumínio. Agora eu só vou regar ele com azeite e vai pro forno. Então, até daqui a pouco. Olha lá, gente. Pegando com azeite. Pronto. Agora vai pro forno. 180 graus e... Depois a gente volta, né? Que chato, né? Por que será que elas vão voltar, né? Uhum. Aí, aí, em pé. Em pé. Gente, olha o peixinho, né, mãe? Saiu. Ó. Ó. Ó, douradinho. Ó. Olha isso. Olha isso, ó. Ficou prontinho. Quanto tempo, mãe? Olha, aqui no seu forno, que é muito fraquinho... É, o meu forno demora muito, gente. Não, demora muito. Nós ficou uma hora. Depois nós pusemos no forno máximo, né? É. Pra dourar. Ficou mais meia hora? Ficou uma hora e meia. O total uma hora e meia. Mas o forno aqui é bem... O meu tá bem... Bem devagar. Vem, não? Ficou bem douradinho, ó. Ó, ó, ó. Agora a minha mãe vai cortar um pedaço. Porque eu não vou me habilitar a cortar, não. Aí eu vou mostrar pra vocês. Só deixa eu pegar o prato e as coisas aqui. Ó, vamos cortar pra vocês verem. Maldade blaster, master. Ó. Olha ali, o peixinho tá até desfriando. Ó. Olha o cheiro de isso. Olha, Ana. Olha aquilo ali. Olha aquela carne. Tem como resistir, minha gente? Olha, olha, olha. Vou tirar fotinho, vocês sabem, né? Vocês sabem. Então, né, gente? Olha lá. Olha lá. Olha a corzinha desse peixe. Olha, olha. O pirão vai tá aí no canal pra vocês também fazerem, né? Pra comer juntinho com esse peixinho. Muito ruim, né? Hum. E é muito carne de pó, peraí. Nossa. Fica só, ele tem que provar, na verdade. Hum. Meu Deus. Hum. O que que é isso? Come com a uva pra mostrar. Uhum. Olha a uva ali, gente. Vamos lá, hein? Vamos lá, uvinha. Hum. Hum. Gente, vocês não tem noção do que que é isso, não. O que você dizia. Nossa senhora, divina. De tudo que você já comeu aí, peixinho com a uva. Meu Deus do céu. É tudo isso mais um pouco. Muito. A carne tá suculenta, tá maravilhosa. Hum. E qual uva que você achou? Divina. Pode fazer, né? Vocês não vão se arrepender, gente. De jeito nenhum. Garantida, hein? Mamis, o arrasou, hein? Mais uma vez. A Dona Cida. Olha lá. Tá se escondendo ali, não sei porquê. Aplausos pra Dona Cida. Aprovado. Então, se vocês gostaram da receita, porque ele vai ficar comendo ali, ó. Dá, 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 dá. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Compartilha, ó. Porque vale muito o compartilhamento e muito joinha, hein? Vocês querem? Vocês querem? Vai fazer agora. Beijos e até a próxima maldade. Tchau. Tchau. Vai falar tchau, mãe? Tchau. Tchau. Até o próximo. Até. Tchau!